Oi, oi pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Eu sou a Angie e hoje eu vou levar vocês para conhecer a plataforma 934, aquela mais famosa e mais frequentada pelos bruxos de Hogwarts. Então, bora lá? Música A The Head já sabe dessa informação mais básica, antes de começar a jornada em Hogwarts, né? A gente vem aqui pra estação de Kings Cross pra pegar o trem aqui na plataforma 9 3 Quartos. Olha só o carrinho ali, cinematográfico, adorei! E muita gente vem pra cá pra tirar a foto e é impressionante ver, não tem ninguém na fila, gente. Claro, né, devido à pandemia, mas aqui fica lotado. Se você vier num dia normal, você vai ver que não tem espaço na fila. Tem um carrinho bem ali, que você pode tirar foto como se estivesse entrando mesmo na plataforma. E fica uma pessoa pra tirar fotos profissionais. Então, se você vier sozinho, por exemplo, você pode pedir pra pessoa tirar foto pra você. Ou tem um profissional que tira foto e você pode pegar a foto impressa aqui mesmo nessa lojinha. Que fica do lado, que eu vou mostrar pra vocês, pra vocês pirarem em tudo que tem por lá. Então, bora lá! Gente, já começando o vídeo aqui dentro da baldinha, comenta aqui embaixo qual que é a sua casa de Hogwarts. Às vezes eu acho que eu sou meio lufa-lufas, às vezes eu acho que eu sou meio Slytherin. Inclusive, hoje eu tô até de verde aqui pra combinar. Tchau! 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 Asap. Aqui na loja também é possível você personalizar as camisetas, os moletons, os caderninhos que você tem da casa da sua escolha. Você pode pedir pra personalizar colocando o seu nome aqui na loja mesmo. E como vocês podem ver, tem tantos artigos de Harry Potter quanto de animais fantásticos Aqui aquela variedade de doces e chocolates que vocês veem no filme também Olha só que massa Tem aquelas balinhas com sabores exóticos Tem o sapo de chocolate que vem com uma cartinha Olha essa barra de chocolate, que coisa mais linda Imagina, isso aqui é uma ideia incrível de presente Até para quem não é fanático Claro, não podia faltar a Butterbeer Claro, não podia faltar a Butterbeer Música Música Isso é que é variedade, tem até opção de maquiagem de acordo com a sua casa Adorei O que eu gostaria mesmo era dessa canequinha aqui, de presente Olha, tem os livros aqui também para você comprar Tem edições especiais Olha só que coisa linda Música E tudo está com preço também, tá vendo? Porque eles querem evitar ao máximo as pessoas tocando nos objetos Olha só, a gente tem jogos também Música Música Inclusive, essa é a primeira loja oficial do Harry Potter Fora de algum parque temático E a loja foi toda feita para lembrar o Empório de Varinhas de Ollivander Inclusive, olha ali a variedade de varinhas E não é à toa também que eles recebem cerca de 2 milhões de visitantes por ano Desconsiderando a pandemia, né? Gente, essa loja é mágica E você pode perceber por toda a estrutura De como remete a ser um universo mágico mesmo Música 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 Bom, gente, continuo aqui na estação Em frente à lojinha do Harry Potter ali Estou tomando chocolate quente do Nero Inclusive, tem um vídeo aqui no canal Que eu falo sobre a O2 Priority Que é o aplicativo E é através desse aplicativo Que eu pego um café, um chocolate quente Nas terças ou quarta-feiras Então, vou deixar no card para vocês conferirem Mas, voltando no assunto Harry Potter Gente, descobri que a J.K. Rowling Escolheu a estação de Kings Cross Como ponto de partida para Hogwarts Porque é aqui que os pais dela se conheceram Olha só que romântica, né? E daqui, eles vão para Hogwarts, claro E o viaduto que passa no filme Do trem passando de Hogwarts Express, né? Fica na Escócia Antes de finalizar, eu também gostaria de indicar Alguns lugares aqui em Londres Que vocês também podem curtir aí Cenários do filme E também onde você pode comprar Artigos do Harry Potter Para um preço melhor, tá? Por exemplo, aqui é a lojinha oficial Então, assim, o preço é meio salgado Mas, por exemplo, na Primark Tem uma sessão Totalmente dedicada para coisas de Harry Potter Então, tem roupas, tem acessórios Tem canecas, cadernos Inclusive, eu tenho um vídeo lá na Primark Que eu vou deixar no card aqui em cima também Para vocês verem Que eu mostro essa sessão Totalmente dedicada para o Harry Potter Que é até grande Tem uma variedade de coisas Então, fica aí uma opção mais barata E aqui em Londres também tem o Warner Bros. Studio Que eles fazem o tour Do estúdio de Harry Potter, tá? Onde tem várias cenas gravadas É incrível É um passeio sensacional Que você aí reserva o dia para fazer lá E também tem dois pontos aqui em Londres Que você pode conhecer Que é o Leidenhall Markets Que lá que a J.K. Rowling se inspirou Para fazer o Diagonali Que é o Beco Diagonal Sensacional Parece até com o do filme mesmo Então, lá é bem legal Fica perto da Millennium Bridge também Que é cenário de Harry Potter também Então, é isso Esse foi o vídeo de hoje Mostrando aqui a lojinha do Harry Potter Aqui em King's Cross Eu espero que vocês tenham gostado Te convido a se inscrever no canal Decolar no like E a gente se vê no próximo embarque Tchau, tchau